O que você quer? O que você quer? Salve galera, estamos de volta Falando meio baixo, vocês vão entender Agora provavelmente vai ser uma das últimas vezes Que vocês vão entender o que eu estou falando nesse vídeo Hoje eu vou gravar 24 horas falando em chinês com meu amigo Caso o Abud, né, porque é muito divertido fazer essas coisas com ele Já avisei que vai dar merda isso E a gente tem uma par de coisa para fazer hoje Tipo, a gente tem reunião, a gente tem que ir no mercado Hoje é domingo, dia de planejar a semana Somos mais de 100 mil, a família mais forte do Youtube Queria falar pra vocês que, mano, eu agradeço do fundo do meu coração com tudo E dizer que pra mim, meu, esse número só representa o que vocês são Não o número em si Somos uma família forte, a gente vai chegar muito longe Espero que eu esteja dividindo vocês todo dia E é isso Então de agora em diante eu não vou mais falar em português Eu estou até com medo, na real, do Abud quebrar minha cabeça, né Porque nos últimos vídeos vocês devem ter percebido Que o negócio aqui não está muito amigável entre nós Abud, você está em onde? Sim Sim Você vai! Neste futura Rápido Você devem ter varnos para fazer com vocês, oi? Eu posso fazer com você, e dizer só algumas saídas Rápido Deixa eu arrumar o bagulho aqui Você fala inglês? Pode? Eu não sei se você está falando como você entende isso Não estou entendendo nada Antes de você forçar como se eu fosse entender Você vai para a sua cama Você vai para a sua cama Nós já estamos atendidos Tá bom, ok Por enquanto ele está levando de boa ainda Tem coisa que a gente precisa se comunicar Já avisei que vai dar merda isso Eu vou continuar falando em mandarim Vocês vão ver se ele vai continuar Tendo paciência que ele teve Agora ele está tipo Eu vou ficar falando em chinês Até ele aprender a falar em chinês Abud, você pode ir para a sua cama? Você está falando mandarim para a sua cama Não sei se ele fosse entender igual eu Eu vou fazer um dia Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Vamos embora Nós estamos indo onde? Ele está笑 Você não vai embora Nós estamos indo para a sua cama Não estamos indo para a sua cama Eu vou voltar para a sua cama Eu vou falar em português Você está gravando 24 horas Você está gravando em chinês? Não é uma coisa assim? Não Não, não Não, não Não, não Não, não está na sua cama Vai para a sua cama Vai para a sua cama Mano, você está uma sensação horrível Agora eu sei o que você sente quando eu falo árabe Sim,開車 Dá,開車 Ai, vai para a sua cama Ai, vai para a sua cama Semigo de casa aqui Óbvio que ele deve ter ver Ele já percebeu né Agora vamos ver Até que horas ele vai levar na brincadeira Ele vai aguentar Abud, você está gravando a minha cama Você está gravando? Você está gravando? Você está gravando? Eu sei que tem chuva e não vai bater não Abud, você está gravando? Eu estou gravando a sua cama Eu bati? Eu estou gravando a sua cama Ele está gravando a sua cama Tudo bem Nós temos breaks coisas Hoje pequemos para a sua cama Você está me Dubai Então éorr equipe Com um as meio loco As manhã Ninguém 今日 ele está gravando a sua esposa Para ver Nhi Ä Dessa Está nha Não Dessa Não Estou Eine Não pollutera Vai traduzir? 100% Vai Isso Vai Eu entendi tanta coisa aqui Carol, você já fez alguma coisa? Carol, eu entendi também Eu também estou lá Eu não quero ir embora Você quer ir embora? Você quer ir embora? Hoje você está fazendo o que? Nossa, como a pele fica bonita nessa câmera Sim, muito bom Jake colocou o機器 em sua mão Ah, é o mesmo? Bom, agora nós estamos aqui Agora nós estamos aqui O que você disse? Carol, você acha que você quer ir embora? Carol, você acha que você quer ir embora? Tchau, tchau Nenhum, menino, menino, menino Sim, muito bom Menino, 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 menino Menino, menino Você não pode comer? Você não pode comer Acabei de jogar no mercado aqui Mas realmente já estão começando a ficar muito irritados Como está gravando é alto, né? Eu ligo a câmera e fico falando mandarim assim Eles não querem dar hate Vou levar eles para a loucura Fazer o máximo possível Para eles começarem a ficar muito incomodados comigo e falando em chinês Ai, é a�, eu quero vocês falando Você tem uma carinha só um carro. o que fica feito em sem fim. Fale. E ai 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 ave é o Oh... ah, aqui, aqui! relo rápido oque o meu dinheiro, gana, gana, 3, gana... Gana, gana, gana... E o r o o etcéo? Oi, Diego, meu amigo, A Abudya, vamos comprar um pouco de água e água Precisamos comprar água Abudya, vamos comprar um pouco de água Na casa não tem água Esperar fundo Porque não estou no telhado mais nisso Vamos esperar um pouco A Abudya, estamos aqui Abudya, vamos lá Abudya, por favor Olha só, é Eu tenho uma coisa Eu sei água O que é? 4 aca 4 aca Dêêêêêêêêêêêê Boa A задачação Tá, ainda pode Mariamouira Há, está na área Há? Há Há, você tá, tá? Há, nós temos Há você tem que ir no nosso dinheiro Há tá, até agora Você ainda ainda vai ver o vídeo Há aqui Você ainda não vai ver Esse vídeo Vamos ver Não tem que ser Não tá psicópolis? Fuxial Eu tomei ele inteiro muito bem não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não São bim lá São bim Bim-chi-lin O que é bim-chi-lin? Você fala pra mim que você tá falando tudo a mesma coisa Porque eu esqueci de me entender 草莓 com bim-chi-lin não é igual 草莓, bim-chi-lin 能聽得懂嗎? Bim-chi-lin 大家好,現在我們回來了 應該就結束了 那個東西,那個... Eu entendo que você esteja gravando um vídeo Mas quem fica falando mandarin numa reunião, irmão? Numa reunião séria ainda Quem leva brincadeira é esse nível Não, eu sempre vi a cara da Carol Eu acho que você quase tava zoando, tava brincando Eu tava levando uma brincadeira aí, ô nego Você acha que as pessoas que estão vendo O que eles acham? Não, a gente tinha um negócio E tava negociando uma parada lá O gente tava falando mandarim E era pra eu virar direito Você fala com o público como se eles estivessem entendendo Isso é o pior de tudo Façam uma coisa? Ninha, eu vou ter que te falar trinta vezes que eu não tô entendendo nada Véi Se eu te falar em português E morreu Agora a gente já voltou pra casa O Abud já tá chegando próximo do limite dele Acho que agora ele foi no banheiro Abud já, não sei幹嘛 Você quer que você tá até agora, véi Hã? O que você quer? Eu... eu... eu não sei o que eu quero Eu não sei o que eu quero, eu sei o que você Hã? Tem paz aqui, véi O que você quer? O que você quer? Você tem que ter foda? É... eu... eu tô a foda E aí... eu tô a foda E aí.... eu tô a foda Ah... eu tô a foda Ah... eu tô a foda Você vai deixar jogar o CS Green Fights Eu tô a foda Não sei se eu tô a foda Então, eu vou mudar meu nome, como muda o nome aqui? Tirado uma dormida aqui Mas nada como acordar, né? Vocês me conhecem Encerrar o vídeo lá com a Bud Fiquei o dia inteiro falando mandarim com ele Reuniando tudo, ele ficou realmente bem bravo Ele nem parava de falar em chinês Ele já tinha me falado Para parar de entrar no quarto Ele de noite, enquanto ele está dormindo A Buda, você está dormindo? Você está dormindo? Você não parou de falar Mano! Nós não fizemos coisas hoje Você vai falar com todos? Se você continuar falando mandarim comigo Eu juro, você vai conversar Você vai conversar Para de falar mandarim Mas você não disse que eles gostam Você gostam? Você gostam? Você vai falar para eles Para eles me ouvir Para eles me ouvir Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar Eu não acredito Você vai acordar assim, mano Você dormiu? O cara está pelado Ah, tranquilo, velho Bom, galera É isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Foi por sinal O vídeo que vocês mandaram fazer Foi esse aí E não se esquece, mano Brevemente vai chegar o vídeo Gien Responde Então está na hora de qualquer dúvida Que vocês têm em relação à minha vida Se você tiver alguma Provavelmente vocês não devam ter Mas está chegando aí para responder E também realizando desejos de fãs Que eu falei alguns vídeos atrás Estava para rolar Poucas vezes na vida Eu vi um olhar de ódio sincero Aqui do lado foi um deles E ó Para meio chinês Meia olhada basta Tchau em chinês, né Que vocês não devem ter entendido Nada que eu falei o dia inteiro Abudia!